Para a Peugeot do Brasil, o final de 2015 também foi motivo de comemoração, pois o modelo 2008 conquistou dois prêmios da imprensa brasileira. Veja quais foram. Lançado em abril no mercado brasileiro e fabricado no Centro de Produção de Porto Real, Rio de Janeiro, o Peugeot 2008 fechou o ano conquistando dois prêmios em juros formados pela imprensa especializada brasileira. O crossover compacto foi eleito compra do ano 2016, isso pela revista Motor Show, e também venceu o 17º prêmio de imprensa automotiva promovido pela AB Auto, que é a Associação Brasileira de Imprensa Automotiva. Na revista Motor Show, o veículo fez dobradinha em primeiro e segundo os lugares, na categoria crossovers até R$ 90 mil, com motor 1.6 THP versão flex de 173 cavalos e motor 1.6 aspirado de 115 cavalos. Além de ter melhor dirigibilidade na categoria 70 pontos que ele conquistou, o Peugeot 2008 1.6 THP teve a única nota 100 no quesito motor. O modelo também foi o carro mais bem equipado, 85 pontos do segmento. Foi o que ele atingiu. Além de oferecer garantia de 6 anos e ter uma boa relação peso-potência, 7,1 kg por cavalo. O dossiê compra do ano analisa ainda 3 itens de pós-venda. A desvalorização garantia e revisões. 5 itens técnicos. Motor, peso-potência, consumo, equipamentos e porta-mala. E um item de tempo de mercado, que é a idade do projeto, no qual fica implícita a atualidade do modelo. E apenas um item subjetivo, que é a dirigibilidade. O Peugeot 2008 venceu ainda o 17º prêmio de imprensa automotiva, promovido pela ABI Auto. Participaram dessa premiação jornalistas especializados de todas as mídias, como revista, jornais, sites, TVs e rádios de diversas regiões do Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.